Música Nossa gente de hoje, tá com Tina Tude, a princesa do Ipitanga. É cantora? A rocha? Não, Tina Tude, a princesa do Ipitanga, vossa alteza real da dinastia Tude. Você tá coordenando um projeto cultural aí, né? Como é esse projeto? Eu tô coordenadora cultural do projeto Escolas Culturais, que é uma ação do Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias de Cultura e Educação, e a SJDHDS, que é a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania do Governo do Estado da Bahia, que se reuniram pra levar as escolas em 27 territórios de identidade, são 85 municípios, e aqui em Lauros de Freitas, a escola referência do projeto Escolas Culturais é o Bartolomeu de Gusmão. Maravilhosa isso. O Bartolomeu de Gusmão tem uma peculiaridade, né? Foi o nosso primeiro colégio estadual aqui, implantado no município, pelo nosso célebre professor Gregório, professor Gregório Pinto de Almeida, o famoso seu Gregório, que é patrono da educação aqui no município, fundou o Colégio Bartolomeu de Gusmão, ainda nos anos 70, ele tá até hoje em funcionamento, tem redimensionado a sua política educacional, e hoje se firma no município como um polo produtor de cultura. Satinatude é história, né, rapaz? Sabe de coisa, mas nosso programa tem três minutos, Tininha. Ah, em três minutos dá pra gente dizer um monte de coisa. Então, você tá fazendo o que com esse projeto no Bartolomeu? Eu tô fomentando a chegada dos nossos grupos culturais, de todos os nossos agentes culturais. A ideia é que em um ano o projeto busque trazer pra dentro do ambiente escolar as principais referências tradicionais da cultura do município. Olha que coisa maravilhosa. Isso em 85 municípios da Bahia. E em Lauro, o que tá rolando? Aqui em Lauro a gente tem a previsão de trazer para esse público do Colégio Bartolomeu as nossas referências, como a Mestre Badinha, a Mestre Aide, e o Terno Estrela Dalva, o Bancoma, o Ereo Atá, o Bambolê, a Batucada, Mestre Balaeiro. A ideia que a gente tem é levar pra dentro do Bartolomeu as nossas principais matrizes de referências, tanto contemporâneas quanto das nossas tradições. A gente começa essa semana com um debate, uma mesa de diálogo sobre possíveis estratégias ao enfrentamento do extermínio da juventude negra. E a gente traz o grupo Fúria Consciente de Itinga pra debater conosco essas perspectivas. E também tem previsto trazer, inclusive, Ricardo Castro, que hoje também tem esse valor de promover essa interlocução entre o projeto Escolas Culturais e a Companhia de Um Homem Só, que pra mim também já é uma referência na minha formação como atriz Ricardo, era um referencial, é uma geração imediatamente anterior à minha. Então o projeto Escolas Culturais nos dá essas oportunidades, juntar todo mundo na escola pra fazer cultura. Legal, e quem quiser acompanhar seus passos pra saber mais um pouco sobre esse projeto e quiser ir fazer parte ou acompanhar, onde é que a gente encontra você? Me encontra no Colégio Bartolomeu de Gusmão, lá na Avenida Mário Epigaus, no centro, no terminal de linha de ônibus, como a gente conhece aqui na cidade, ou pode entrar em contato com o projeto Escolas Culturais, o e-mail é lauro.escolasculturais.org.br. É isso aí, vem comigo. Manda um beijo, pessoal. Beijo, meu povo do Ipitanga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.